Oi gente, hoje eu vim falar acho que do assunto mais pedido em todas as minhas mídias, esse sim é o mais pedido, café da manhã low carb, o que comer? Todos os dias alguém me pergunta, Malu o que você come no café da manhã? Eu digo ovos e as pessoas parecem que não acreditam, mas Malu você come ovo todo dia? Sim eu como ovo todo dia, faz bem e eu não enjoo e eu amo, primeiro porque o ovo é super versátil, dá pra fazer um milhão de coisas, hoje eu trouxe um monte de opções pra vocês, pra vocês comerem no café da manhã, mas se você me perguntar o que você come no café da manhã e se você me segue no Instagram você vai ver, eu sempre como ovos, ovos é a coisa mais deliciosa do universo, as vezes eu acordo desejando ovos, sem contar que ele ativa muito pouco a insulina ou nem ativa, nem sei, mas é quase nada, isso é muito interessante principalmente se você quer emagrecer, se você já viu meus outros vídeos, você sabe que na low carb o que a gente não quer é ativar a insulina, e se o ovo não faz isso e logo pela manhã você precisa comer alguma coisa, o ovo é uma ótima opção, porque é como se você continuasse o jejum que você fez naturalmente enquanto dormia, já que você não vai ativar a sua insulina, e isso é ótimo, eu gosto mesmo de comer ovos principalmente por esse motivo, e o outro motivo é porque é muito gostoso, e o outro motivo ainda é porque dá pra fazer um milhão de coisas, então hoje eu trouxe algumas opções de como fazer ovos, né, geralmente eu como ou ovos com cebola, ou ovos com qualquer legume que já tenha na minha geladeira, que eu já comi, que eu já preparei ontem, ou antes de ontem, ou em algum outro dia, então eu sempre preparo ovos fritos na manteiga, né, na frigideira, com uma gema mole, nossa, eu amo, ou então eu faço um omelete com alguma sobra de legumes, ou, não sei, existem mil possibilidades, eu trouxe algumas pra vocês verem, então essa semana eu vou trazer uma opção de café da manhã por dia, olha só, vai ser a semana no café da manhã, e aí vai ter várias receitas, praticamente todas as receitas que vocês estão vendo aqui, por exemplo, esse omelete de couve-flor, eu sempre faço ele, principalmente se eu já tenho um arroz de couve-flor, ou um arroz de brócolis, que vocês sabem, tem aqui no canal como faz, que é muito simples de fazer, e em breve vai ter a receita dele, tá, não fiquem desesperados, é uma delícia, e sem contar que quebra o galho, porque muda um pouco, aqui eu tenho uns omeletes de forno, que ficaram muito fofinhos, e é ótimo se você quer levar por aí, né, também vai ter a receita, aqui uns cupcakes de ovo com bacon, olha que lindeza que ficou, tô louca pra comer, pra ver como que ficou, se ficou gostoso, mas não tenho dúvida, né, bacon e ovo, como que vai ficar ruim? aqui tem o meu famoso salpicão fake, que é feito com frango desfiado, que vocês já estão cansados de ouvir falar, vou deixar o link aqui pro passo a passo, pra vocês entrarem e verem como é que faz, o salpicão também vai ter a receita em breve, nessa semana, e os dois pãezinhos, duas receitas de pães que eu fiz, as duas são low carb, muito low carb, sempre que a gente pensa em café da manhã, um café da manhã tradicional, sempre tem pão, e eu acho que é por isso que as pessoas sempre tem dificuldade de fazer um café da manhã low carb, eu particularmente, era viciada em pão, então, pra tirar essa tradição de rouber o pão sempre, foi aos poucos, não foi de uma hora pra outra, por isso, hoje, como uma ex-viciada, eu praticamente nunca faço pão, mas essas receitinhas são super ótimas, e você vai poder ver elas em breve aqui no canal também, sem contar que é uma delícia, né? aqui eu tenho um danete fake, que eu fiz com leite de coco, cacau, estévia e um pouquinho de goma xantana, só bater tudo no mixer e já é um danete fake, essa daqui também é uma ótima receita pra dar uma enganada boa, principalmente quem sente muita falta de uma granolinha, é uma granola low carb, não tem aveia, não tem nada dessas coisas que a gente tá acostumado em granola, e ficou sensacional, essa receita também vai estar aqui essa semana, essa granola você pode comer com alguma fruta low carb, se você quiser saber as frutas low carb, vou deixar o link de um vídeo que eu falo todas as frutas, todos os alimentos, e aí é mais fácil, mais rápido pra você saber, pode comer com um pouquinho de leite de coco, você pode comer com o próprio danete, você pode comer com iogurte de kefi, que tem até aqui ó, com um kiwizinho, um pouquinho da granola, iogurte de kefi, e o próprio leite de coco também é uma opção pra você tomar ou colocar no café, como você preferir, aqui eu tenho um cream cheese de kefi, temperadinho, que você pode comer com o pão ou com o próprio ovo, bem, deixa a imaginação te levar, esse cream cheese de kefi eu já cansei de ensinar no snap, quem ainda não me segue lá, me siga em todas as minhas redes sociais que eu passo muitas dicas, não é só aqui, tem o snap, tem o instagram e o facebook também, então me siga lá, o que vocês tem que ter em mente é que tem que usar a criatividade, porque low carb é um milhão de possibilidades, é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que tenha abertamente de vocês, e não tenha preconceito com o coitado do ovo, ele é delicioso, versátil, enfim. E fiquem ligados que essa semana, todos os dias, eu vou lançar um vídeo de alguma receita que tem aqui para o café da manhã low carb, então não perca nenhuma das receitas. Pra isso, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, dar um like no vídeo e me seguir nas redes sociais. Um beijo e até o próximo vídeo. 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 Essa receita também vai estar aqui essa semana. Nem sei se tem todas. Tem esses dias todos? Tem, são cinco, seis receitas, eu acho. Ó, dois pães, fritada, cupcake, salpicão, homenagem para a massa, sete dias. E aí